Você já tomou linha, pra lá, pra lá. Pesqueiro Taquari. Não, vai. É o duto do Stamba Gigante, tá aí. Afim a minhoca. O Marcelo deu uma saidinha, né? Dia lindo, hein? Que dia lindo. Sol. Olha lá o Marcelo. O Marcelo agora você vai ficar olhando, né? É panela, amigo. Eita. Quem fala que o Taquari tá ruim, não pega com sol, ó. Pão boiando, tá? Pega com sol. Só panela. Tá dando trabalho, hein? Tome linha. Pãozão, do jeito que tá balado. Esse é meio meu mesmo. Afim a minhoca e suas dicas, né? Pão boia. Foguetinho da Barão. Pão boiando, tá aí o resultado. Pão boiando, só que ele bateu. Bateu, tá bom. Quer tirar, não? Pesado, né? Não, não, não. Toma lá, não entra. Aposta também, você não quer? Não gosta, né? Tá, eu gosto pouco, tá? Joga lá no peixe, vai ficar em boi. Kiki. Kiki. E aí, Charles? Show de bola, amigo. Você descobriu o segredo hoje, né? Sorte, né? É isso aí. Basta uma vez pra estar na padaria. Galera, vem pro Tavari, tá? Pão branquinho. Pão bem borrachudinho. E põe chicotão de um metro e meio. Pina, torpedão apoitado. Pão boiando. Solzão. Não sobe na selva, mas sobe pra comer o pão. Mais uma dica aí. Iiiiih! Barguá, hein? Pão panela no pão, hein? E raso ainda, né? Tira esse teu chicote daqui, né? Tá na água? Tá na água, né? Bastou o Marcelão sair, entrar fecho pro Rafinha Minhoca pegar, meu amigo. Só panela, né, Rafinha? Mas é sempre assim, né? É sempre assim. É sempre assim. Ale. Danado que eu mostrei a cara, não. Tá pra mim gostando. Tá pra mim gostando. Taquari amigo, aqui é peixe grande. É uma coisa, vou cortar. Não dá uma pausa para foto aqui. É raso, mas como eu não sei nadar, eu não vou abusar. Mais não menino. Aqui está ótimo, adorei. Não tem perigo. Vai bicho. Show de bola, Aquari. Hoje a pescaria é lazer, não é gravação, mas continua sendo amigo sempre. Show de bola galera. Nice. Tchau. 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 Tchau.